Só quero um lugar pra pensar e relaxar A falta disso me faz estressar E eu estou a buscar alguém pra me acalmar E eu penso onde isso vai me levar Onde pode chegar e quando vai acabar Mas sinto algo a mais que me faz andar E não parar e desistir O que os outros pensam Eu não sei Mas queria saber Pra dar o meu melhor Pra ajudar Aqueles que precisam Mas não querem Ajuda de ninguém E o que eu faço Eu não sei Mas queria saber Mas sinto A preocupação Que me faz levantar E não olhar pra trás E prosseguir Eu ouço Vamos lá Vamos batalhar E conquistar Não desistar Vamos lá Você vai conseguir Basta só Acreditar Acreditar Meditar Basta apenas Basta apenas Acreditar 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 Quero Quero um lugar Para pensar Relaxar E relaxar